Uma mudança para melhor, Pedro está preparado, é um jovem, brilhante, comprovou isso no Congresso Nacional e sem dúvida nenhuma, junto com o veneziano, com todos os prefeitos, lideranças políticas do Estado e lideranças que virão apoiar esse projeto, projeto diferente da Paraíba. A Paraíba não pode ficar marcando o passo do jeito que está e sendo os políticos, os prefeitos, discriminados por um governo que é insensível. Então vamos juntos com Pedro, vamos à vitória. Pedro, 45!